INSS alerta sobre auxílio-doença, mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou trazer a solução para esse público, para que eles possam resolver esse problema dentro do INSS. Só vou pedir um grande favor, que vocês ajudem outras pessoas, é muito simples, basta compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Como eu faço isso? Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que essa notícia possa chegar mais longe. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo. Quero deixar aqui um grande abraço a todos, agradecer pelo carinho das pessoas que deixam os seus comentários, agradecer a confiança daqueles que já são inscritos. E se você quer receber as informações desse canal e ainda não é inscrito, aproveita essa oportunidade de ficar informado, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, meu muito obrigado. A situação é a seguinte, o INSS explica que tem divulgado desde agosto desse ano de 2021 o chamado para a perícia médica. O Instituto Primeiro enviou cartas no meio do ano, para ser mais exato, em julho de 2021, foram cartas para mais de 170 mil convocados. Desse total, 95 mil segurados não agendaram a consulta e foram chamados novamente, uma nova oportunidade, foram reconvocados por meio do Diário Oficial da União. Então, se você quer saber se o seu nome está nessa lista para fazer a perícia médica do INSS, eu vou deixar aqui embaixo o endereço eletrônico para você consultar o seu nome na lista. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Desses, 95 mil, cerca de 10 mil realizaram perícias ou fizeram um agendamento até 10 de novembro de 2021, segundo informações do INSS. É bom lembrar que, de todas as fases, o INSS divulgou em seus canais e por meio da imprensa, nós aqui também do canal, divulgamos para vocês várias vezes, noticiamos essa mesma informação, da possibilidade de suspensão do pagamento de benefícios para aqueles que não realizarem o agendamento da perícia. No entanto, a resposta por parte dos segurados do INSS está abaixo do esperado. E cerca de 85 mil brasileiros, é um número expressivo, 85 mil pessoas ainda não realizaram o agendamento do INSS. É o que afirma o próprio INSS nessa nota para a imprensa, para que fosse divulgado pela imprensa. Segundo o INSS, foram realizados forças-tarefas para avisar os segurados. Algumas regiões fizeram ligações por meio da operadora 135. Lembrando que essas ligações também enviaram mensagens SMS. Lembrando que essas ligações e mensagens de telefone são apenas para que você entre em contato com a Previdência Social, com o INSS. O INSS nunca envia mensagens ou faz ligações pedindo dados e informações. Ações de Programa de Educação Previdenciária Local para a divulgação dos beneficiários chamados, convocados e também a divulgação no diário oficial, em rádios e imprensa local. Há uma avaliação de que uma parcela dos que estão recebendo os pagamentos já está preocupada e, por isso, não deve atender ao chamado do INSS. Após marcar a perícia médica, o segurado deverá apresentar a data, lá na data da perícia médica que for agendada, o que você vai levar lá no INSS. Documentos pessoais, documento pessoal com foto, CPF, documentação médica atualizada, laudos médicos contendo o CID atualizado, atestados médicos atualizados, receitas atualizadas e exames recentes. Não adianta você levar algo de 2019, 2020 ou do começo do ano de 2021 que não vai ser aceito. O INSS quer saber se você não tem condições de trabalhar no futuro. Então vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha para ajudar aqui na divulgação desse vídeo, para que esse vídeo chegue para outras pessoas, para que todos recebam essa informação. Os beneficiários do auxílio-doença que não passaram por perícia médica há pelo menos seis meses precisam correr contra o tempo se quiserem manter o pagamento do INSS ativo. Então vou deixar para vocês a solução, ver se o número, ou melhor, se o número do seu benefício e o nome seu está nessa lista que eu vou deixar aqui, para que você entre em contato com o INSS para estar agendando a sua perícia médica. O segurado que não agendar o atendimento da perícia médica tem o benefício suspenso e depois de dois meses será cessado. Nesse momento você não vai poder nem ir até a justiça porque perdeu o seu direito, vai ter que começar tudo de novo. Para ter uma ideia, em 45 dias foram feitos em todo o Brasil 63.395 perícias. Após a reavaliação, um total de 39.639 segurados, ou seja, mais da metade, 62,5% desse total, tiveram o auxílio-doença cortado. Muitas das vezes, em meio a essa pressa de analisar, o INSS pode errar nessa avaliação. E se você não aceitar o indeferimento, ou melhor, o corte do seu benefício, a alta do auxílio-doença, eu aconselho que você procure um advogado especialista próximo de você porque se você tem a documentação que prova não que você está doente, mas que essa doença traz uma incapacidade para o seu trabalho, é 100% de chance da justiça voltar ao seu pagamento. Então não fique preocupado, tem solução através da justiça. Para realizar esse agendamento, para aqueles aí que ainda não fizeram essa perícia, não tem como ir para a justiça, tem que agendar a perícia primeiro. O segurado deve ligar na central de número 135, que é a central de atendimento telefônico do INSS, para agendar a sua perícia ou acessar o aplicativo ou site Meu INSS. Também podem ser chamados segurados que receberam auxílio-doença há mais de 10 anos e ainda os que tiveram os benefícios concedidos de forma judicial, sem data para suspensão do pagamento. Eu vou repetir. Também podem ser chamados segurados que receberam auxílio-doença há mais de 10 anos e ainda os segurados que tiveram os benefícios pagos, concedidos pela justiça de forma judicial. Então ser um benefício antigo ou que foi pago por ordem judicial não garante a manutenção do benefício. O que acontece é que apenas 10.397 segurados agendaram a perícia médica revisional até o momento e ainda faltam mais de 85 mil. Para ser mais exato, 85.191 segurados ainda podem perder o seu benefício de forma definitiva. Com certeza já tiveram benefícios suspensos, mas a solução que eu estou trazendo aqui é que agendando a perícia médica, levando a documentação correta, o benefício pode ser reativado. Estão fora do pente fino do INSS nesse momento? Veja bem. Os aposentados por invalidez e os pensionistas com mais de 60 anos de idade. Então se é auxílio-doença e tem mais de 60 anos, pode ser chamado. Vamos ver quem fica fora disso daqui. Eu estou falando que está fora quem é aposentado e pensionista inválido com 60 anos de idade ou mais. Quem mais fica fora do pente fino do INSS? Assim como os que recebem benefício há mais de 15 anos e têm uns 55 anos de idade. Então se o benefício tem mais de 15 anos, a pessoa tem 55 anos ou mais, fica fora. E além também, fica fora do pente fino do INSS, os portadores do vírus HIV, o vírus da AIDS. Geralmente quem é chamado recebe uma notificação do INSS para o comparecimento em uma agência da unidade de atendimento e deve estar presente no dia e local solicitado. No dia da perícia, o segurado deve apresentar documentação médica atualizada, recente. Após isso, deve aguardar o resultado ou simplesmente acompanhar através do aplicativo Meu INSS. A situação não é fácil. O corte de milhares de pessoas que recebiam o auxílio doença, o corte de pagamentos do auxílio doença do INSS. Vão acompanhar ainda, porque ainda dá tempo de agendar. Ainda tem tempo para agendar, tem solução. Contados aí. Depois do dia... 19 de novembro. Foi a última chance de 2021. Tem 60 dias da suspensão. Se a perícia não for marcada, o benefício vai ser cancelado definitivamente. Após a convocação da perícia, nós vimos que 85 mil pessoas seguradas ainda não agendaram. Embora o prazo tenha vencido no último dia 19 de novembro de 2021, segundo o INSS, informações do INSS, essas pessoas ainda podem reverter essa situação se marcar em uma nova perícia médica. Após 60 dias da suspensão, se não houver o agendamento, o benefício vai ser cancelado. Então compartilhe essa informação. O procedimento e o agendamento pode ser marcado pelo aplicativo Meu INSS ou site Meu INSS ou ligando para o número 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas. A revisão é obrigatória para os beneficiários por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que não passaram por perícia médica nos últimos seis meses e nem tem data para encerrar ou indicação de reabilitação profissional previstas. Se você é um caso desse e está sem perícia médica do auxílio-doença há mais de seis meses, não importa se é processo que veio da justiça, porque quem faz as análises, quem faz as revisões é o INSS. Então o corte de milhares de auxílio-doenças do INSS, não esqueça de compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas, pois o pente fino do INSS pode deixar cerca de 85 mil pessoas sem receber o benefício. É o alerta que o INSS faz, é o alerta que os advogados especialistas fazem. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas. Já deixei o convite aqui especial. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para receber os vídeos e ficar por dentro do que está acontecendo. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer as pessoas que me acompanham todos os dias. Deixar aqui um forte abraço. A qualquer momento eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri